A gente quer que é importante, para mim, vou repetir que nós não estamos no assunto de política interna do país Corsal. O povo tem que guarda consultar para mim como vai o caminho de independência, para não poder dizer isso, interpretar o resultado aqui de eleição, como que aqui está um caminho de independência para começar, não, mas tem que vai o referéndum. Ora, o povo de Corsal, a gente tem que respeitar isso aí, o povo tem que decidir que é o seu destino. E eu não quero que esse tem muito de influência aqui na Aruba. Eu tenho visto assim, como eu tenho lamentado e formado com o nosso primeiro-ministro, Mike Eiman, e o seu partido, AVP, se vai meter o assunto no interno do país Corsal, que é consequência, como a mira, é reação hostil com a parte de políticos de Corsal, com a hora que não há troca política com a sala vitoriosa de eleição. E é uma grande orgulha para mim, e para nós, que nós já vieram para ouvir entrevistas com o povo de Corsal, e ouvir uma forma baixa com o nosso primeiro-ministro de nosso país. Mas eu falo assim, como eu quero dizer, como eu gostaria de dizer, Mike Eiman, não, é o primeiro-ministro de nosso país aqui, e é o primeiro-ministro de nosso país. Que nós agora, com a gente, elas três de forma e não, é uma grande orgulha para nós todos. Eu tenho lamentado que esteja em algum lugar, eu tenho certeza que esteja bem, para sobre a forma que o nosso primeiro-ministro está atuando, último luna, para que o povo de Corsal, é o primeiro-ministro de Corsal, e é o seguinte que esteja bem. E eu prometo que nós mostramos a cada dia, e é a mesma ver a gente que está em regla, em qual eu vou afirmar, e com uma entrevista com o primeiro-ministro de nosso país, que eu comece com o Mike Eiman, vai de acordo com a Holanda, com Corsal, por bem, mas eu tenho que ser na sua boca, mas eu sinto a UAC, mas eu não fiz nada. Nós fizemos a cabeça e saíram de um punhal na lomba do povo de Corçou. Mas, mais ainda, eu vou ter a mira que o político não tinha de, e forma com o nosso Primeiro-Ministro, de menos de 24 horas, com o governo interino, a ordem de formar, de nombrar, e a sala, de sostenermos o governo interino de Corçou. E vou não me fazer tanta experiência jurídica, vou me fazer pouco com o Mike Eimantim, mas eu sinto também que forma com o gobernador a instituir o governo interino está em uma forma questionável. E agora está questionada no círculo legal de gente do reino. Agora, para o nosso Primeiro-Ministro, a sala de mensagem, vai sostenermos algo que o bom é, se está bom, o bom é, se está de interesse do povo, e o bom é, se a maioria do povo está carregado, está um pouco de risco e está um pouco de estúpido para isso. E me tem lamentado que ela é assim, e eu vou botar a mira com o que ela é a área de uma situação de crise do reino. Eu vou me fazer com a entrevista, e eu tenho uma opinião bastante forte, minha servisa, a mostrar claramente que ela não tem confiança de Mike Eimant, e aceita que nós, como o povo, é que nos tem um problema. Obrigado. Obrigado.